Eu sei, recomei, não me afastei, mas hoje nesta oração, a tua larga eu sei do grau. Me ensina, me ensina a viver, me ensina a te amar, mesmo que a te sofrer. Me dê a tua mão para eu não ensinar, eu quero contigo essa ideia. Me ensina a te amar, mesmo que a te sofrer. Me ensina a te amar, mesmo que a te sofrer. Me ensina a te amar, mesmo que a te sofrer. Me ensina a te amar, mesmo que a te sofrer. Me ensina a te amar, mesmo que a te sofrer. Me ensina a te amar.